A partir de agora, vamos responder aqui no RTF Responde sobre sacos de pancada. Eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF, você acompanha isso a partir de agora. Aqui o SmokeYT. Salve, Guilherme! Queria saber qual é o modelo de saco de pancadas que aparece em seus vídeos. O da esquerda do saco Gota, da Gorila. Quero um saco de pancada mais fino para ser mais leve no suporte. Tem algum para me indicar? Estou procurando, mas não estou achando. A maioria só tem medidas de 1,20m por 1m. Tem um saco de 1,60m por 1m, mas está pesando muito o suporte. Pesa 43kg, precisa de um mais fino que pese menos. Então tá, esse meu saco aqui que você está falando, esse meu saco, esse saco de pancada que você deve estar vendo aqui no fundo do vídeo, é um saco de 1,60m por 100. É o caso 160 por 100, é a mesma medida do seu saco de pancada. E o peso dele, quem vai definir, é o enchimento que você usa nele. Você falou sobre o saco de pancada de 120 por 100, ele é uma opção muito boa. Eu particularmente gostaria, se eu fosse escolher para um saco para treinar em casa, treinar boxe, ou até mesmo Muay Thai, mas só com chutes da linha de cintura para cima, eu pegaria um saco de 1,20m. Ele, sem sombra de dúvida, vai ser bem mais leve do que o seu saco de 1,60m. Mas pelo que eu entendi, você quer treinar chutes baixos também, você quer um saco de 1,60m. O que vai diferir o peso do seu saco de pancadas vai ser o material de enchimento. Se você estiver usando raspas de pneu, sem sombra de dúvida, o seu saco vai ser extremamente pesado, extremamente rígido. Se você estiver usando retalhos de tecidos pesados, jeans, moletom, e bem picadinho, pedaços bem pequenos, também ele vai se tornar um saco de pancada bem pesado. Então vai muito da forma que ele é assentado do que como ele é preenchido. Eu vou te dar uma dica para você usar o seu próprio saco de pancada. Você pega sacos plásticos, sabe aquelas embalagens que produtos eletrônicos vêm? Por exemplo, a geladeira veio aquele saco de pancada, aquele plástico para recobrir ela, você pode passar nas lojas de eletrodomésticos e pegar, eles descartam, é lixo. E você amassa bem e coloca alguns pedaços no meio. Lógico, você não vai pegar e fazer uma trouxa e colocar no meio, senão o seu saco vai ficar muito mole naquela região. Mas você vai colocar pequenas trouxinhas distribuídas no meio do seu enchimento. O saco vai ficar muito mais leve, enquanto a partida vai ficar mais macio e vai começar a balançar um pouquinho mais. Existem prós e contras, mas eu vi que você tem dificuldade de quanto ao suporte. Possivelmente a sua parede não esteja aguentando, ou até mesmo o seu suporte de pancada não suporte o peso do seu equipamento. Então, é uma alternativa que você tem. Aliviar o peso. Tentar colocar tecidos mais leves, tecidos mais aerados, tecidinho levinho, de roupas leves, e colocar ali em pedaços grandes. Por exemplo, você bota uma camiseta inteira dentro, ela não vai se assentar muito, ela vai ficar muito acomodada. De tempo em tempo, você bater no saco de pancada, ele vai se compactando, se compactando. E você desengancha ele lá, coloca no chão, vira, dá um somo para um lado e para o outro, um somo para um lado e para o outro, a fim de você soltar e desacomodar esse material, pendura de volta, ele volta a ficar mais macio e ficar mais preenchido até o topo. Toda vez que ele vai sentando, ele vai esvaziando a parte superior. Mas eu acho que a melhor alternativa que você tem é essa mesmo que eu te falei, é tentar achar esses plásticos. Você poderia colocar as sacolinhas de supermercado, mas você vai colocar um monte de sacolinha, como ela é muito molinha, ela vai ficar muito compactada. Então ela vai ficar rígida igual, não vai adiantar muita coisa. Ou até mesmo, saco, aqueles plásticos bolha. Pô, será o material perfeito para você colocar, plástico bolha. Você vai colocar um pouquinho de tecido, pega lá um pouco de plástico bolha, coloca ali mais um pouco de tecido, vai lá, bota mais uma camadinha de plástico bolha, vai colocando camadas de plástico bolha no meio do preenchimento do seu saco de pancada e vai diminuir consideravelmente o peso dele sem perder a estrutura, sem perder o formato. Com o tempo, possivelmente, ele venha a murchar, mas você já sabe a receita para você estar recondicionando daí o seu equipamento. Para você que gosta do nosso conteúdo aqui no canal RTF e gostaria de incentivar que possamos continuar produzindo conteúdo livre para vocês aqui no YouTube, torne-se um membro do canal RTF, tem o botãozinho aqui tornar-se membro, facinho. E agora, no final do mês de abril, nós vamos sortear entre os membros ativos do canal esse saco de pancada da Gorila. Dá um confere ali que é bem baratinho, a partir de R$2,99 e você se torna um membro do canal RTF. Aqui uma pergunta do Luiz Miguel. Estou querendo comprar um saco de pancada, a marca Gorila é boa? Esses detalhes você encontra facilmente? Onde? Então, Luiz Miguel, vai ter aqui disponível para você um insertzinho, te mostrando como proceder para encher, fazer o preenchimento do saco de pancada. Sim, a marca Gorila é excelente e é a nossa marca parceira aqui no canal RTF. E caso você queira adquirir alguns produtos do site da Gorila, tem aqui na descrição desse vídeo um cupom de desconto para que você possa estar adquirindo. Saco de pancada da Gorila, nós recomendamos. Eu uso aqui no estúdio, você pode ver aqui lá no fundo. Saco de pancada 100% recomendado e um preço muito, muito diferenciado no nosso mercado. Aqui o Vinícius CF. Quero saber onde comprar aquela barra giratória. Então, Vinícius, talvez você tenha visto já algum vídeo nosso onde ela aparece de fundo. A Gorila, ela fez o protótipo, começou o desenvolvimento dela, mas eu ainda não vi eles disponibilizando no mercado. Então, vai lá no Instagram deles e começa a pedir. Quero a barra giratória, quero o Spinning Box Bar lá, o Spinning Bar. Eu não me lembro qual foi o nome que foi batizado o equipamento, mas então, vai lá e pede para eles que eu acho que eles estão com o equipamento já na pronta produção, só falta sair de fundo do mercado. Aqui o KKKJ João. Um saco de pancada de 90 centímetros é bom? Ô João, o tamanho do saco de pancada não vai definir se ele é bom ou ruim. Você que se for treinar Muay Thai, ele vai acabar sendo um pouquinho ruim, porque você não vai poder treinar chutes. Se você treinar box, é excelente. O tamanho do saco de pancada de 70 centímetros a 1,20m, está em um bom tamanho. Você vai treinar a sua cintura para cima, aonde de 90 centímetros você vai trabalhar a região do tórax para cima, e se você colocar ele em 70 centímetros e botar ele bem alto, você vai treinar só a cabeça, movimentos da sua cabeça e treinar encaixes de uppercut. Então, todos eles vão ser bons, depende da aplicação que você vai usar. O tamanho não é quem vai determinar a qualidade do saco de pancada. Daí sim, a sua usabilidade, se ele se encaixa ao uso que você pretende fazer dele. Aqui uma pergunta do Pablo Carvalho. O saco de pancada 8 da gorila, ele serve para chutes de taekwondo? Serve sim, brother. O saco de pancada 8, você pode treinar qualquer coisa. Você pode treinar golpes, só não consegue treinar low kick. A não ser que você pendure e deixe ele bem baixinho, mas daí você não vai conseguir treinar mais os golpes de mão na cabeça. Mas tratando isso de golpes da cintura para cima, você vai treinar o que você quiser. Seja chutes na linha de cintura, tórax na cabeça, golpes de mão, à vontade. Mas você pode fazer o uso dele que você quiser. Pode treinar à vontade com saco de pancada, seja taekwondo, seja boxe, seja muay thai. Desde que você consiga acertar nele, dentro do tamanho dele. Vamos botar aqui, se você tiver aí 1,30m de altura, deixar ele bem baixinho, você vai poder treinar até low kick nele. Mas dificilmente venha a ser esse o caso. Você pode, sim, tranquilamente treinar chutes de taekwondo no saco de pancada 8. Aqui uma pergunta do Lucas Soares. Qual o melhor material de um saco de pancada? Então, meu brother, eu posso dizer que hoje não existe propriamente dito o melhor material para um saco de pancada. Nós estamos com a tecnologia de material extremamente avançada. Antigamente o couro era a melhor opção, se tratando em materiais de luta. Depois vem os curvin, daí depois vem os couros sintéticos com substrato. E agora eles têm materiais compostos que dão maciez pela externa, robustez e boa impermeabilidade pelo lado de dentro. Então, são materiais compostos. Então, olhando parece uma lona. Até tem um exemplo aqui. Deixa eu pegar. Aqui eu tenho um exemplo de um saco de pancada de excelente qualidade. E é um material sintético. Não é um couro. Eu não sei te dizer especificamente o que é. Se é um poliuretano, polipropileno, papapá, papapá. Mas você pode buscar essa informação lá no site da Gorila. E já onde pode estar, possivelmente, adquirindo esse saco de pancada com cupom de desconto do canal RTF. Dá um confere aqui. É só botar lá na área de cupom de desconto trindade, tudo maiúsculo. E é um saco muito bom. Bem acabado. Produzido 100% dentro do Brasil, com material nacional. Então, extremamente recomendado. Feito em Joinville, Santa Catarina. Tem assinatura do canal RTF. Nossa! Então tá, galera. Hoje eu vou ficando por aqui. Não confere nessas sugestões de vídeo. Sugestões feitas pelo nosso diretor. Diretor! Me segue também lá no meu Instagram, arroba trindadeoficial. Hoje é só. Até a próxima.